E chegou o grande dia da nossa promoção Você no Cinema com o Vermais. Eu tô aqui já com os escolhidos. Tão animados, gente? Sim! Daqui a pouquinho vai começar a nossa sessão. A gente vai assistir o filme Thor às 11 horas. Nós estamos em cima da hora. Bora correr pra sala de cinema, né? Bora então, vamos! Prestes a entrar agora na nossa sessão de cinema. Tá animada, Rúbia? Muito animada. Tô muito feliz. Você achou que você ia ser escolhida? Eu tinha certeza. Não acredito! Que mulher de fé, gente! Muito! E você trouxe quem? A filhota? A minha filha. Como que é seu nome? Eloísa. Já assistiu Thor à Eloísa? Não. Então a gente vai assistir juntos daqui a pouquinho. Ai, que delícia! Bora! Tô muito feliz do seu lado, viu? Obrigada, amor! E olha quem que a gente trouxe aqui junto pra nossa sessão de cinema. Flávia Pagano. A nossa nutricionista, Ricardo Desiderio. Nosso sexólogo, Nadion do Bafão. Que tá fazendo um fervo aqui, querendo saber da vida de todo mundo, né? Eu, claro! Pra contar, poder contar aí. E o nosso Mr. Jeans, que tá reparando na calça jeans. Todo mundo também, é ou não é? Já reparei tudo aqui, porque depois eu vou contar. Vambora pra sessão de cinema, então? Bora! Vocês são prestes a começar. Tá todo mundo tão quietinho. Por que que vocês estão quietinhos, gente? Pode gritar, tá? Para tudo! Vamos lá. Vou pegar um lugar aqui. A gente já tá no trailer. Daqui a pouco começa. Flavinha Pagano aqui do meu lado, ó. Conversando todo mundo, né, Flavinha? Tá fazendo consulta de graça aqui pro povo? Ah, eu já estou sanando algumas dúvidas aí do pessoal, viu? Legal! Vamos assistir agora. Vamos prestar atenção, né? Senhoras e senhores, apresento... Essa foi a promoção Você no Cinema com o Ver Mais. E eu amei estar no Cinema com vocês, viu, gente? Obrigada! Aguardem que vai ter mais! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri